A polícia prendeu em flagrante uma mulher acusada de matar o próprio companheiro com golpes de faca. De acordo com o boletim do Instituto Médico Legal de Marabá, a vítima, Joel Samparros Ribeiro, de 48 anos, foi atingida nos testículos e em uma das pernas. O homem chegou a ser socorrido ao hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos. Foi uma situação de uma tragédia familiar em que uma companheira golpeou com uma faca na perna. O seu próprio companheiro levando-o à morte. De acordo com a polícia, a mulher confessou o crime e alegou agir em legítima defesa. A polícia segue investigando. E a companheira, que foi autora da facada, foi presa em flagrante por homicídio. Ela alegou no seu interrogatório que ela estava sendo agredida pelo seu companheiro e, logicamente, essa circunstância será devidamente apurada no decorrer da investigação. E aí